Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou fritar churros, churros sã. Eu nunca comprei churros congelados, vou provar pela primeira vez, saber se é bom e conto para vocês. Vem informando que só é possível fazer ele frito, não pode fazer em micro-ondas, outras opções, né? Então eu vou preparar e vou fritar. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para sempre receber os vídeos do canal. O preparo que eu digo é colocar a panela no fogo e colocar o óleo, porque ele já vem pronto para fritar. Se você gostar, depois de frito, você pode passar ele no açúcar e canela, eu gosto. Ele é recheado de doce de leite. Bom, pessoal, eu não tenho experiência em fritar salgado, então pode ser que queime e vamos acompanhar o vídeo. Pessoal, como vocês viram, deu uma queimadinha, mas o gosto está bom, não ficou com aquele gosto de queimado, sabe? Gostei muito desses churros, quando eu estava fritando eu senti o cheiro mesmo dos churros, então já vale a pena da próxima vez comprar um pacote maior. Eu comprei pequenininho porque eu não sabia se era bom, né? Se vocês acharem no mercado próximo de vocês, comprem porque vale a pena. O vídeo foi curtinho, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo aqui nesse canal, beijos! Tchau, 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 tchau.